Olá minhas amores, eu sou a Sil, a lendária sonhadora sejam muito bem vindos ao meu canal esse é o segundo vídeo da anágua reversível vamos costurar? eu vou usar este calcador de franzir para franzir as faixas que vai ser o detalhe que vai ficar na última camada da anágua na parte de baixo eu vou precisar de 12 metros franzidos então é melhor você cortar uns 36 metros, mais ou menos essa faixinha eu cortei com 3 centímetros de largura aqui ela deu uma enroscada, mas normal porque o tecido é mais fino é só cortar a parte que não deu certo e começar a franzir esse calcador é bem simples não tem nenhum segredo para franzir com ele ele é muito bacana acabou uma faixinha é só você cortar ali aquela parte da anágua do tecido e já colocar uma faixa junto e ela vai franzindo normalmente não precisa costurar antes só colocar ali na sequência a faixinha e ir costurando e você vai fazendo isso com quantas faixas você precisa franzir depois de franzir todas as faixas você vai aplicar na camada da saia o que você tem que se atentar aqui? tem que pregar o detalhe no direito da saia não é para pregar no avesso então você presta bastante atenção e prega no direito da saia porque o tule para desmanchar é perigoso você rasgar ele daí você vai perder a sua saia então costura no lado direito e coloca ali com muito cuidado você vai ter que ir ajeitando para ficar certo, ficar bonitinho é um trabalho que requer muita paciência e demora aqui eu adiantei o vídeo mas é um processo muito, muito demorado eu gastei mais de uma hora para fazer só essa partezinha aí nessa saia aqui eu coloquei no final o detalhe em tule e também coloquei renda para ela ficar mais charmosa fica ao seu critério daí enfeitar a sua anágua e depois agora a gente vai fechar ela também se atentando em deixar direito com direito e é bem simples você encontra ali todos os detalhes deita com direito arruma tudo certinho se você achar necessário você pode pôr os grampos para você se sentir mais segura na hora de costurar e aí é só passar uma costura com um pezinho de máquina normal fechando tudo certinho sem segredo é só passar uma costurinha e depois você vem refilando com a tesoura tirando o excesso cuidado para não cortar a linha senão daí você vai ter que passar uma outra costura então tenha muita paciência e corte só um excesso ali que vai dar tudo certo esse é um acabamento bem simples e fica super certo aí o que você vai fazer? você vai pegar as suas três camadas e colocar uma dentro da outra e vai passar uma costura de segurança para ficar melhor na hora que você for juntar com a camada rosa então não tem segredo é só passar uma costura de segurança o cos eu corto tem um comprimento de três metros e a largura de 20 centímetros no caso eu cortei aqui 10 centímetros do rosa e 10 centímetros do azul com o comprimento de três metros que vai dar toda a circunferência da anaga cobrei um centímetro para dentro para ficar mais fácil na hora de costurar o cos nas saias e o que vai deixar a sua nágua reversível é esse passo aqui eu deixei a camada rosa no avesso e a camada azul no direito e o que você vai fazer? no avesso mesmo você vai colocar a camada rosa dentro da camada azul então vai ficar avesso com avesso eu coloquei grampos aqui porque eu vou passar novamente uma costura de segurança para segurar todas as camadas e daí para aplicar o cos então não tem segredo é só passar uma costura de segurança para a gente aplicar o cos o cos eu vou deixar ele com uma abertura que é mais fácil para passar o elástico e a fita e aí eu fiz o acabamento ali na ponta e eu vou começar pegando do lado de dentro na camada rosa ali eu achei o meio certinho e eu vou colocando assim o direito com o direito na camada rosa vou colocando o grampo para ficar mais fácil porque o alfinete aqui não vai adiantar nada não vai ajudar e eu vou colocando os grampos vou prendendo ali com muita paciência você pode também alinhavar depois que você colocar os grampos que vai ficar muito mais seguro mas eu coloco os grampos e para mim já está tudo ok e eu vou fazendo isso em toda a circunferência da anágua para pregar o cos é bem simples é só passar uma costura ou um pezinho de máquina bem com calma para não criar nenhuma prega passa a costura em toda a volta da anágua bem tranquila com paciência é um processo demorado mas depois que você vê a anágua pronta você fala nossa que linda fui eu que fiz e é muito legal então vai com calma e vai passando a costura eu sempre deixo um pouquinho a mais do cos porque daí eu posso cortar e fazer a dobrinha ali que vai ficar o acabamento perfeito na abertura do elástico depois na segunda parte eu gosto de alinhavar porque daí eu tenho certeza que o cos vai ficar perfeito ele não vai criar nenhuma prega e eu vou ter mais segurança na hora de costurar aqui eu já estou tirando o alinhavo porque eu achei que já estava gravando mas eu esqueci de apertar o botão do play mas normal né não tem muito segredo é só alinhavar e passar uma costura e depois tirar o alinhavo super normal e olha como fica o nosso cos tá muito bonito tá bem certinho e a parte rosa e azul combinando com as camadas tá bem legal e agora vamos fazer a canaleta do elástico aqui eu faço de olho né mas você pode marcar certinho é... a largura que você quer da sua canaleta né eu faço de olho aqui porque eu já estou acostumada no meu caso eu vou colocar três elásticos né então eu faço três canaletas é só ir passando uma costura ali também com muita calma muita paciência né senão daí tem que desganchar se errar e você vai com muita paciência vai passando uma costura reta super normal é muito tecido né gente então dá trabalho mas o resultado compensa eu vou usar esse elástico aqui mas você fica à vontade para usar um elástico mais grosso também tá é que eu gosto de usar esse mais fino para passar o elástico eu vou usar um alfinete de segurança e de novo gente muita calma muita paciência porque passar elástico é um processo demorado mas tudo compensa no final o elástico é a reta final e eu já vou trazer para você como que ficou essa anágua ela ficou muito maravilhosa olha o resultado dessa anágua eu achei que ela ficou maravilhosa muito bonita com um volume muito bom porque esse tule de noiva ele é um tule fino mas ele tem uma estrutura então ela ficou bem volumosa ao todo ela tem seis camadas duas camadas mais compridas e duas camadas mais curtas que eu quis aproveitar o restinho do tule eu achei que o volume dela ficou muito legal gostei também da parte do cos azul com azul rosa com rosa e você viu ali que para reverter é bem tranquilo não tem muito segredo e é uma peça bem bacana porque você pode variar você tem duas anáguas em uma eu gostei muito de fazer essa anágua dá trabalho mas o resultado super compensa no final se você gostou desse tutorial já deixa o seu like compartilha ativa o sininho que vai vir mais tutoriais legais beijinhos da Sil a lendária sonhadora que vai vir mais